... da Comissão de Agropecuária e Agroindústria da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e a receber, discutir e votar proposições da Comissão e a debater os impactos da pandemia, da Covid-19 nas agroindústrias de Minas Gerais, as medidas de biossegurança para o regular funcionamento do setor e a manutenção do abastecimento no Estado. A Presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Três ofícios do Sr. Igor Eto, Secretário de Estado e Governo, publicados no Diário do Legislativo de 9 de maio de 2020, em resposta aos requerimentos 3.480, 3.495 e 3.499 de 2019. A Presidência registra e agradece a participação dos seguintes parlamentares, deputado Betinho Pinto Coelho, deputado Elismar Prado. Muito obrigado pela presença e também, aqui ao meu lado, deputado Gustavo Santana. Passa a terceira parte, primeira fase, que corresponde à audiência pública. A Presidência informa que estão conosco, nas mesas do trabalho, o Sr. Dr. Bruno Rocha de Melo, diretor técnico do Instituto Mineiro de Agropecuária. Estão presentes também, de forma remota, os senhores Marcílio de Souza Magalhães, Superintendente de Agricultura em Minas Gerais, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Do Sr. Antônio Carlos Vasconcelos Costa, Presidente da Associação de Agricultores de Minas Gerais, representando toda a agroindústria do Estado. Sr. Antônio Araújo Andrade Júnior, Auditor Fiscal Federal Agropecuário e Diretor de Política Profissional do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários. E do professor Cláudio Lízias Mafra de Siqueira, Presidente da Sociedade Brasileira de Biossegurança e Bioproteção, e professor titular do Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular da Universidade Federal de Viçosa. Tendo em vista a organização dos trabalhos, esta presidência comunica aos parlamentares e aos convidados que os atos dessa audiência obedecerão o seguinte ordenamento. Sr. Bruno Rocha de Melo, dez minutos para as suas explanações. Srs. Marcílio, Antônio Carlos, Antônio Araújo e Cláudio Mafra, cinco minutos para as explanações. Em seguida, os membros efetivos da comissão disporão de três minutos para seus questionamentos na seguinte ordem. Deputado Coronel Henrique, deputado Inácio Franco, deputado Betinho Pinto Coelho, deputado Gustavo Santana e deputado Tito Torres. Informamos aos parlamentares que desejam apresentar requerimento decorrente dessa audiência, que poderão fazê-lo por meio da plataforma Sileges. Antes de passar a palavra ao Dr. Bruno, diretor técnico do Instituto Mineiro de Agropecuária, eu gostaria de fazer um destaque todo especial a esse dia. Hoje, 1º de junho, é o Dia Mundial do Leite. Esse alimento tão importante, deixo aqui um abraço a todos os produtores de leite, a todos os técnicos, todos os extensionistas, todos os laticínios, todas as empresas relacionadas com o setor. E essa audiência muito se encaixa, porque certamente o Dr. Bruno abordará temas relativos também à bioproteção e biossegurança nas nossas indústrias de lácteos no Estado de Minas Gerais. Então, Dr. Bruno, o senhor tem a palavra por dez minutos. Agradeço muito a sua presença e a sua disponibilidade de estar aqui conosco nessa manhã. A palavra é sua. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bom dia, excelentíssimo deputado Coronel Henrique, Gustavo Santana, demais autoridades que nos acompanham de forma remota e demais convidados. Bom, inicialmente, nós trouxemos aqui para essa audiência uma preocupação que a gente já vem debatendo com a cadeia produtiva há algum tempo, que é exatamente a proteção aos nossos trabalhadores que hoje se localizam nas agroindústrias de Minas Gerais, especialmente aqueles que trabalham nos frigoríficos do Estado. Então, eu trouxe alguns dados aqui, Coronel, para posicionar a todos essa situação, como vem ocorrendo em algumas outras localidades, nos Estados Unidos, em outros estados da federação, para que a gente possa discutir as medidas que podem ser tomadas aqui em Minas Gerais cada vez mais, para que o nosso agronegócio não pare, para que esses frigoríficos não sejam uma válvula retentora de toda a cadeia produtiva, que ela hoje gira muito bem. E o que a gente enxerga é que, a despeito da pandemia, o que nós temos hoje é um cenário de oportunidade para o agronegócio. Agora há pouco, eu acabei de receber a notícia que a China suspendeu a importação de carne da Irlanda, por um caso atípico de vaca louca naquele país. A China já vem com diversos problemas sanitários, peste suína africana, influência viária. Vem buscando proteína em vários lugares do mundo. E é esse momento de oportunidade que o Brasil tem que se manter. Então a proteção dessa agroindústria é fundamental para que a gente possa realmente aproveitar isso tudo e continuar crescendo com o nosso agronegócio. Você agora vai acompanhar a audiência pública da Comissão de Agropecuária e Agroindústria, que vai discutir os impactos da pandemia neste setor aqui no Estado. Vamos acompanhar aí a fala do presidente Coronel Henrique. Para que todos tenham ciência dessa situação hoje no mundo. Então os Estados Unidos, desde o final de abril, já vêm demonstrando sérios problemas nas agroindústrias. Nós chegamos a ter nos Estados Unidos, conforme o levantamento da última semana, 192 estabelecimentos com casos de covid, sendo que mais de 15 mil trabalhadores desses estabelecimentos foram testados positivamente para a doença. Além disso, nós tivemos 63 funcionários falecidos nessas indústrias e algo que nos preocupa particularmente, 137 inspectores infectados. Nos Estados Unidos, o fiscal agropecuário, o auditor fiscal agropecuário é chamado de inspetor. Então a gente vê com esse quadro que realmente esse é um problema de todos, todos que estão ali na agroindústria precisam ter a saúde preservada. Pode passar? Apresento a vocês apenas um mapa de como está essa distribuição nos Estados Unidos. Esse é um mapa dinâmico, a todo momento ele é atualizado. Mas nós chegamos a ter conjuntamente fechadas mais de 39 agroindústrias por um período superior a 14 dias, para que pudesse fazer todo o trabalho sanitário de reestabelecimento da saúde dos trabalhadores, 10 com capacidade reduzida e no momento de reabertura de 10 estabelecimentos. Então, como vocês podem ver, alguns estão até localizados no Canadá, mas isso é uma questão já disseminada nos Estados Unidos. Pode passar? E o que a gente vem observando do que vem sendo noticiado na mídia? O impacto na indústria, ele já foi percebido logo no final de abril e sendo veiculado em várias mídias. E aí eu trouxe a questão do New York Times, que diz com muita clareza que essas plantas frigoríficas são o elo mais sensível da cadeia de fornecimento de alimentos de uma população. Nesse momento, ela tem que ser vista e acompanhada e auxiliada para que se mantenha operante. Diversos outros consultores vêm dizendo sobre as perdas na produção desses alimentos. Então, alguns taxando por volta de 20% na redução e alguns, como o CEO da Tyson Foods, dizendo que essa perda, no caso de suínos, chega a 50% de queda de produção nos Estados Unidos no início de maio. Pode passar? Da mesma forma, a rede varejista sofre os impactos. Então, alguns supermercados já iniciaram, desde o mês de maio, a limitação de compra de itens pelos seus clientes. Então, a Côstico, já no início de maio, determinou que apenas três itens de alimentos carnes poderiam ser levados por cada cliente. E o mesmo foi acontecendo em várias outras redes de supermercado no país. E aí, uma coisa muito importante que a gente vem observando, que é mais recente, que é um relatório que diz que a oferta de carne nos Estados Unidos, na rede varejista, pode encolher em torno de 35% e seu preço subir em torno de 20%. Então, realmente, particularmente, os Estados Unidos têm sido muito afetados, talvez até mesmo pela forma de distribuição concentrada da produção de carne em grandes estabelecimentos, e cada estabelecimento desse que é afetado, ele gera um transtorno e um impacto muito grande. Pode passar? E como é que está a situação no país? Então, eu trouxe aqui, bem brevemente, não daria para trazer todos os pontos que a gente colheu de informações, mas a gente não tem dúvida que o estado do Rio Grande do Sul tem sido o mais afetado nesse sentido. No boletim epidemiológico do dia 20, nós tivemos o relato de 30 surtos em 30 estabelecimentos naquele estado, totalizando mais de 28 mil funcionários expostos, sujeitos a estarem contraindo o coronavírus. Desses, foram relatados com sintomas gripais, 2.781 funcionários, sendo 611 já com casos confirmados e duas mortes diretas. Mais recentemente, agora no dia 27, um novo estabelecimento em Nova Araçá, com 1.700 trabalhadores, apresentou um surto já confirmado de 157 infectados. E aí uma pausa para a gente entender essa situação. O que a gente tem que entender é que o ambiente do frigorífico, por si só, pela baixa temperatura, pela baixa circulação de ar, pela alta umidade, pelo barulho que se estende dentro do frigorífico, que força as pessoas a estarem se comunicando de forma mais alta, gritando umas com as outras, isso tudo favorece a esse contágio. O que a gente sabe, o que a gente acompanha e conhece, é que os processos higiênicos sanitários, os estabelecimentos, são muito rigorosos, até porque ali se manipula alimentos. Mas esse contágio do Covid, a própria proximidade das pessoas, infelizmente, nesse ambiente é favorecida. No Mato Grosso do Sul, um dado que eu achei muito relevante para trazer aqui para a audiência, que no dia 31 do 5, foi veiculada a notícia que o Estado teria 1.300 casos, sendo quase 20% desses casos relacionados diretamente às agroindústrias. Então, esse é um dado muito relevante. Pode passar? E aí, voltando à questão do Rio Grande do Sul, nós temos ali marcado, essa é uma parte do boletim epidemiológico daquele Estado, onde demonstra ali, nós marcamos o município de Lajeado, onde tiveram dois frigoríficos com contágio mais expressivo, mas para identificar exatamente ali no finalzinho, onde está marcado de vermelho, a taxa de ataque, ou seja, o número de infectados pelo número de expostos desses frigoríficos, chegando a quase 40%. Então, é essa relação de proximidade das pessoas e todo esse ambiente que favorece o contágio do vírus, é que possibilita ter uma taxa de ataque tão alta ali dentro desse estabelecimento. Pode passar? E em Minas Gerais? Antes de entrar na questão diretamente relacionada à Minas Gerais, a gente precisa olhar o que é o nosso setor aqui dentro. Então, eu trouxe duas tabelas, bem rapidamente. Então, nós temos hoje, na questão de frigoríficos de aves, 85 estabelecimentos no Estado, sendo que 16 estão sobre a fiscalização e inspeção do governo federal, do Ministério da Agricultura, 8 com o IMA, e mais 61 aqui nos municípios, que são os SINs. Então, o que foi relevante de trazer esses dados? Nós tivemos veiculado, na semana passada, algumas notícias sobre o possível impacto reduzido do acometimento do COVID no Brasil, na questão dos frigoríficos. Por quê? Segundo o analista, ele justifica que é pulverizada o número de frigoríficos que nós temos em detrimento do que acontece nos Estados Unidos, que é muito concentrado. Mas, logo abaixo dessa tabela, eu coloquei duas informações que são importantes que nos fazem pensar a esse respeito. Os cinco maiores frigoríficos de aves do Estado de Minas Gerais detêm 52% da produção do abate de aves aqui no Estado. Se nós considerarmos os oito maiores frigoríficos, nós temos mais de 76% do abate de aves. Então, eu entendo, particularmente, que essa afirmativa da pulverização dos nossos frigoríficos e isso ser um atenuador dos impactos da COVID, ele não é uma absoluta verdade. Vai depender muito de quais estabelecimentos podem ser contagiados. Se olharmos para esses oito estabelecimentos, nós enxergamos tamanha concentração que realmente oferece um bom risco a nós. Então, já na outra tabela, nós verificamos o número de granjas que são dependentes desses estabelecimentos. No caso de aves, praticamente duas mil granjas existentes comerciais aqui no Estado de Minas Gerais. Pode passar? Pode passar? No caso de suídios, muito similarmente, nós temos um abate semanal em torno de 122 mil animais e também da mesma forma. Temos 212 estabelecimentos, mas cinco estabelecimentos detêm 54% do abate. Então, de uma forma muito similar à aves, a gente também enxerga essa concentração e hoje nós temos em grandes comerciais aqui no Estado 1.077 estabelecimentos. Pode passar? Então, agora já nos encaminhamentos que nós temos dados aqui no Estado. Primeiro, em relação às notificações. Eu acho que muito por competência das nossas agroindústrias e as ações que a gente vem desempenhando, os casos notificados são baixíssimos ainda, pelo menos naqueles estabelecimentos que dizem respeito ao IMA. Nós tivemos dois frigoríficos no Centro-Oeste com oito casos suspeitos descartados e um frigorífico no Norte de Minas, onde há um caso suspeito clinicamente e epidemiologicamente definido como convíde, mas ainda aguardando confirmação do resultado laboratorial. Mas por que eu digo que nós agimos rápido e por isso talvez a gente esteja numa situação bem melhor em Minas Gerais? Nós publicamos ali a portaria 1967 em 19 de março aqui em Minas Gerais, estabelecendo um plano de mitigação de risco para os estabelecimentos que estão sobre a tutela do IMA. Eu reforço, dia 19 de março foi uma semana após instituído o estado de calamidade aqui no estado. Então isso nos deu condição para que nós obrigássemos a todos os estabelecimentos que estão sobre a nossa guarda que olhassem as recomendações da saúde, instituísse um plano de mitigação de risco e colocasse ele em prática. Então já no início nós trabalhamos dessa forma, da mesma forma nós olhamos para o nosso servidor do IMA fazendo uma instrução de serviço especialmente direcionada a ele que possibilitaria com que ele realmente conduzisse os seus trabalhos de uma forma mais protegida e mais condizente com o estado que a gente vive hoje da pandemia. Pode passar? da mesma forma o Ministério da Agricultura tem se movimentado muito e ele tem feito orientações a esses estabelecimentos. A mais recente orientação conjunta número um envolveu tanto o Ministério da Saúde, Ministério da Agricultura, Ministério do Trabalho e da Economia e estabeleceu uma série de recomendações gerais e específicas para esses estabelecimentos. O que derivou disso um manual de orientações. E o que a gente tem acompanhado na mídia é que a ministra Tereza Cristina tem trabalhado para estabelecer junto com outros ministérios um protocolo unificado porque a gente sabe que há ainda uma desarmonização nesses procedimentos em especial nas questões como o Frisa o presidente da BPA o Francisco Turra como quem deve fechar quem suspende quem abre por quais motivos. Então o Brasil ainda carece de uma coordenação nesse sentido e a ministra junto com a sua equipe está trabalhando na elaboração desse protocolo unificado conforme já nos chegou. Pode passar? Para encerrar o que nós temos feito para trabalhar essa questão aqui em Minas Gerais? Primeiro reuniões com o setor produtivo temos trabalhado incessantemente nessa discussão o IMA há despeito de ser um órgão fiscalizador é um órgão que sempre andou muito próximo do setor produtivo e isso é uma questão que a gente faz referência nesse momento porque como disse o senhor da Tyson Foods é só assim que a gente retira esse problema então se não houvesse interlocução e esse trabalho conjunto ele não vai ser cerceado da mesma forma estamos trabalhando com os comitês estaduais de sanidade suídia e avícola o comitê de sanidade suídia se reuniu na sexta-feira para discutir esse assunto o coesa de sanidade avícola vai se reunir hoje às 14 horas onde técnicos do Ministério da Agricultura do IMA e do setor produtivo vão estar estabelecendo tanto novas normas de prevenção ou uma harmonização das normas de prevenção nas agroindústrias agroindústrias como também uma atualização dos planos de contingência das granjas para que também a gente leve essa condição melhor sanitária humana para dentro das granjas e o que a gente tem visto e é o que a gente tem feito desde a semana passada estamos trabalhando mais diretamente junto com a Secretaria de Saúde nesse contexto trazendo a Secretaria para trabalhar conosco assim como a Secretaria de Meio Ambiente então esse é um trabalho de várias mãos o principal dessa mensagem é nós temos que dar unidos mesmo há muitos pontos de vista dentro dessas questões mas a gente sabe o quanto isso pode ser impactante socialmente economicamente para a vida das pessoas que dependem dessas agroindústrias então é por isso que a gente traz essa mensagem de trabalho de seriedade e da ótima oportunidade que a gente tem para discutir o assunto aqui hoje pode fechar ok eu agradeço coronel muito obrigado doutor Bruno pela sua brilhante exposição rápida e eu tenho certeza que nos momentos das perguntas e dos questionamentos o senhor será demandado eu gostaria antes de passar a palavra para o próximo debatedor registrar a presença dos seguintes parlamentares doutor Paulo o deputado Tito Torres que é membro dessa comissão e também o deputado Zé Reis e também o deputado Virgílio Guimarães presente passo agora a palavra ao doutor Marcílio superintendente do ministério da agricultura pecuária e abastecimento em Minas Gerais agradeço a sua disponibilidade de estar conosco nessa manhã doutor Marcílio e o senhor tem até cinco minutos para as suas considerações muito obrigado pela presença bom dia a todos eu quero agradecer ao coronel Henrique a toda a comissão de agropecuária agro e doce da Assembleia o convite dizer que me junto a sua manifestação e favor da saudando o dia mundial do leite acho que é uma cadeia extremamente importante para o mundo geral são os maiores produtores de leite do mundo e que também vem sofrendo muito com essa questão da covid dos seus estabelecimentos que a gente tem feito esse acompanhamento rapidamente já passo para as exposições dizendo inicialmente que o ministério tem tomado dezenas de medidas tanto na área industrial na proteção das nossas agroindústrias como também em relação aos produtores rurais e em todas as áreas seja o agricultor seja aquele pescador seja quem lida com outras atividades no meio rural o ministério tem se preocupado tem nossa ministra tem feito um esforço hercúleo permanente para que a gente ofereça condições não só de manter a produção mas aonde não é possível que essa produção seja mantida de pelo menos mitigar os efeitos garantindo minimamente a sobrevivência das pessoas principalmente da agricultura familiar que tem sofrido impacto direto na questão da comercialização da distribuição dos seus produtos eu queria pedir para assessoria colocar uma apresentação são eu pincei algumas são 11 slides só são são poucas linhas que eu gostaria de destacar mas não sei se pode passar bom desde o início essa é a orientação do nosso ministro é a preocupação nossa de não permitir o fechamento das nossas das nossas unidades produtoras das dos laticínios dos frigoríficos das indústrias de carne de forma geral preocupado não só com a saúde financeira desses estabelecimentos mas também com a saúde dos trabalhadores também com a questão nossa da garantia alimentar o país precisa desse estabelecimento funcionando até mesmo para garantir que a população tenha acesso a produtos e a um preço justo que consiga ser remunerado podemos passar para o próximo próximo slide eu não sei se acho que pulou um aí o segundo terceiro nesse esforço desde o primeiro momento além de atender a sua demanda do dia a dia dos controles laboratoriais dos nossos produtos o Ministério colocou à disposição do Ministério da Saúde os laboratórios ligados à rede federal de laboratórios para que pudesse também auxiliar na execução dos testes nós estamos desenvolvendo um protocolo junto com a Associação Brasileira de Proteína Animal e outros estabelecimentos para que o Ministério possa fazer inclusive o exame PCR nos trabalhadores que apresentarem sintomas de contaminação do Covid de forma a reduzir o custo desses estabelecimentos permitindo então que as indústrias possam tomar uma decisão imediata em relação não só ao afastamento mas de ter um teste seguro para aqueles que apresentarem algum tipo de problema para poderem fazer o seu acompanhamento dentro das indústrias podemos seguir no mesmo esteira nós temos intensificado o diálogo com os nossos países não só os americanos mas de todos os países para garantir a permanência do tráfego de alimentos de um lado para o outro então essa questão tem sido muito importante principalmente quando nós temos uma depressão de consumo interno causada pela perda de renda do trabalhador e a grande válvula de escape dos nossos estabelecimentos tem sido o mercado externo que tem remunerado principalmente com o dólar subindo como subiu tem feito a diferença para grande parte das indústrias brasileiras podemos passar outra questão muito importante desde o primeiro momento quando surgiu a questão da diminuição de locomoção esse isolamento social no primeiro todo se lembra na primeira semana houve uma correria aos supermercados todo mundo imaginando que haveria um desabastecimento para a população de alimentos e desde o primeiro minuto o ministério tomou frente a ministra se empenhando para que a gente garantisse não só a produção mas a comercialização dos alimentos chegassem aos supermercados infelizmente não se ouve falar no Brasil de desabastecimento eu acho que nenhum tipo de produto temos algumas informações pontuais de alguma de algum aumento muitas vezes injustificado do preço dos alimentos mas felizmente não se ouve falar de desabastecimento que sem dúvida alguma seria um fator muito ruim queria agravar muito ainda mais a nossa nossa condição vamos seguir além de garantir o que nós temos hoje de mercado e da nossa produção o ministério vem fazendo esforço de abertura de novos mercados tivemos aqui durante a pandemia abertura de vários outros mercados o último deles a Tailândia que registrou agora cinco estabelecimentos de frigorífico de carne bovina para vender então assim o Brasil continua como um player de exportação continua mantendo a sua atividade econômica firme e não só abastecendo e garantindo o mercado interno mas abastecendo o mercado externo e é importante que se diga que nesse momento como foi apresentado pelo doutor Bruno Rocha aonde estabelecimentos estão fechando reduzindo sua produção aonde está havendo restrição de comercialização por diversos motivos o Brasil entra nesse mercado como entrou no mercado da verdura quando aconteceu a questão da influência viária nos Estados Unidos o Brasil entra e ganha o mercado e felizmente a gente que vivia aí na segunda colocação de exportação de aves hoje a gente passa os Estados Unidos estamos em primeiro lugar em exportação de aves e é assim às vezes essa também é uma oportunidade para a gente ganhar mercado por isso é tão importante a gente manter essa atividade econômica nossa em pleno funcionamento podemos seguir nessa esteira nós temos aí o ministério tem uma estrutura de adidos agrícolas em diversos países do mundo e a ministra vem inclusive intensificando os contatos com os adidos para que eles possam apresentar aos países as nossas demandas os nossos produtos de forma que a intenção é que a gente abra ainda mais mercados e não só fazendo isso mas preparando os mercados para o fim da pandemia a ideia é que ao chegar no momento em que haja uma vacina e haja uma normalização do mercado os países já tenham um contato nós já tenhamos um contato maior já tenham uma familiaridade maior com os nossos produtos de forma a ampliar ainda mais as nossas exportações para o mundo todo podemos seguir nesse sentido o doutor Bruno até já antecipou mas o ministério junto com outras entidades junto com o Ministério da Saúde desenvolveu um protocolo um manual de recomendações para os estabelecimentos frigoríficos do nosso país que fossem utilizados nesse momento de pandemia são medidas que visam proteger os trabalhadores proteger as pessoas que estão dentro dos estabelecimentos por normas discutidas com o Ministério da Saúde então também essa é uma medida o Ministério se prontificou logo de início a tomar para de forma a orientar os estabelecimentos frigoríficos como agir nessa questão da pandemia pode passar mais um na última semana o Ministério iniciou um trabalho interno também com a vacinação contra H1N1 de seus servidores todos os servidores que estão na ativa que não estão em trabalho remoto todos os servidores colaboradores os terceirizados os estagiários que estão dentro do Ministério receberam a vacinação estão recebendo ainda durante essa semana em alguns outros estados Minas Gerais nós já concluímos mas receberam a vacinação contra H1N1 de forma a descartar eventuais suspeitas futuras de que possa haver alguma contaminação do Covid da mesma forma aquela medida dos laboratórios ela é estendida também aos servidores do Ministério então qualquer servidor do Ministério hoje que apresente uma suspeita de Covid ele tem um atendimento dentro da rede laboratorial federal do Ministério da FDA podemos seguir e aí já partindo para a finalização eu acho que é isso que a gente espera no meio de toda essa confusão causada por essa pandemia com retração de mercado com retração de consumo o Brasil ainda continua tendo lá atividade agropecuária 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 as outras atividades afins continua tendo como seu grande puxador da economia aquilo que ancora aquilo que realmente tem se destacado em todo o mundo como um fator nosso não só de trazer para dentro do país as nossas divisas aquilo que é tão importante mas de garantir nesse momento a geração de emprego e renda para milhares e milhares de trabalhadores nos nossos estabelecimentos nas água indústrias nos laticínios mas também na produção do campo o ministério também fez um manual para o produtor rural daquele que está no campo então a gente tem feito um enorme esforço para garantir que a nossa que esse grande fator de desenvolvimento do nosso país que ela não sofra nenhum tipo de problema acho que tem mais um slide apenas concluindo doutor Macedo nós temos tempo se eu puder concluir é o último slide é só para reforçar aquilo que o doutor Bruno diz nós preparamos agora uma portaria interministerial o ministério vem trabalhando com ela está já em consulta pública e deve ser publicada ainda essa semana porque em alguns lugares por mais que as agroindústrias os estabelecimentos eles estejam seguindo as orientações do ministério mas ainda há muita confusão às vezes a agência de vigilância municipal determina o fechamento do estabelecimento às vezes o ministério público do trabalho e aí estava um pouco sem saber quem é que podia abrir ou fechar e quais eram as condições a ideia é você ter uma portaria interministerial que composta não só pelos ministérios de agricultura de saúde mas também pelo ministério público do trabalho e também pela 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 sociedade organizada as associações estabelecimentos aonde você tem inúmeras medidas que devem ser tomadas e como manter o estabelecimento aberto e porque fechar e se for necessário o fechamento desses estabelecimentos e também quais as condições necessárias para voltar a funcionar então é uma portaria que deve estar sendo publicada ainda essa semana e a gente espera que isso venha a dar maior tranquilidade para os nossos produtores mas pode finalizar aí eu só quero agradecer novamente e colocar aqui a superintendência do ministério de agricultura de minas gerais a disposição de todos muito obrigado obrigado doutor marcílio obrigado pela apresentação registro a presença também de forma remota do deputado gil pereira e agradeço a sua presença e passo a palavra agora ao meu prezado amigo doutor antônio presidente da avimig e associação dos avicultores de minas gerais representando na figura do doutor antônio todas as agroindústrias do nosso estado que tão bem comandam esse nosso setor das agroindústrias garantindo alimentos de qualidade para a nossa população com a palavra doutor antônio 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 tem que habilitar o seu microfone antônio carlos habilitar o microfone antônio carlos antônio carlos alô tão ouvindo alô tão ouvindo tão ouvindo ok antônio tão ouvindo bom dia agradeço só o convite para participar desta audiência pública em nome do deputado coronel Henrique cumprimento aos participantes aos que nos assistem vou tentar ser breve em primeiro lugar eu quero fazer um breve uma breve comparação entre os Estados Unidos e o Brasil com relação às medidas que foram tomadas em relação aos cuidados para a proteção dos nossos colaboradores o doutor Bruno fez uma colocação a respeito dos Estados Unidos e a respeito do Brasil eu quero dizer que o Brasil foi muito mais rápido nas ações iniciais e isso contribuiu enormemente para que nós tivéssemos condições que as nossas empresas continuassem operando e os problemas fossem de menor monta do que os Estados Unidos vêm enfrentando hoje o Covid-19 é uma doença que o mundo não tem experiência com ela a ciência e a medicina estão aprendendo buscando evidências portanto requer nossa atenção o quadro sanitário do país ainda é crítico em muitas regiões dar suporte ao sistema de saúde e garantir o abastecimento do alimento para a população é o maior desafio para o governo e para a nossa sociedade como um todo o agronegócio pela sua essencialidade é um dos setores que mantém trabalhando e ainda sustentando o lado positivo do PIB brasileiro é bom ressaltar a importância do agronegócio mas para continuar trabalhando o setor vem adotando uma série de medidas com prioridades em primeiro plano dar segurança e garantir a saúde dos nossos colaboradores esse é o foco maior das águas em segundo plano garantir o alimento para a mesa dos mineiros dos brasileiros e até para exportação as empresas então vem adotando medidas de prevenção controle e mitigação dos riscos de transmissão do vírus observando um plano de contingência seguindo as orientações e protocolos da Organização Mundial de Saúde do Ministério da Saúde do Ministério da Economia da Secretaria do Trabalho e Emprego do Ministério da Agricultura e de várias entidades a agricultura e a agricultura especificamente da Associação Brasileira de Proteína Animal Então eu quero enumerar aqui medidas que são extremamente importantes para mitigação e o setor vem com muito rigor adotando essas medidas que eu acho que foi o grande êxito para o setor em relação a se formos comparar em relação aos Estados Unidos Então a primeira ação que os frigoríficos tomaram e as indústrias em si tomaram foi o afastamento da atividade de todos os trabalhadores de grupo de risco acima de 60 anos grávidas hipertensos cardíacos diabéticos asmáticos com antecipação de férias e utilizando o programa de benefício do governo Então eu acho que essa ação essa primeira ação ela foi fundamental todos os trabalhadores desse grupo de risco foram foram afastados do posto de trabalho A segunda medida é a tomada de medição de temperatura no acesso às unidades de produção Essa triagem também foi de super importância Então todos aqueles que apresentavam temperaturas acima de 37,5 graus a pessoa era encaminhada para o serviço médico que é após diagnóstico definido os dias de afastamento comunicado ao serviço médico da Secretaria de Saúde do município esse compartilhamento de informação entre o frigorífico ou a unidade de produção e a Secretaria de Saúde dos municípios ele é importante para que possa fazer o monitoramento dessas pessoas também fora da área de trabalho a gente tem inclusive mantido um relacionamento muito estreito com as autoridades públicas tanto da Secretaria de Saúde como os prefeitos e nós ouvimos relatos e a vigilância sanitária que tem visitado constantemente essas unidades temos temos vindo relatos que nos frigoríficos eles se sentem muito mais ambiente seguro do que nas próprias cidades em função da dificuldade de controle então o frigorífico tem todo um rigor de protocolos que a gente vai seguindo eles aqui nós vamos percebendo e esse é um relato de todos eles que eles percebem dentro dos frigoríficos um ambiente mais seguro do que propriamente fora das cidades o distanciamento foram providenciados a pintura em todos os corredores em todos os espaços das empresas observando regra de distanciamento dos deslocamentos no interior das unidades de produção como vestiários filas de acesso em qualquer ambiente restaurantes pessoas servindo comidas para evitar que todos toquem no mesmo talher foram instalados separadores acrílicos nas mesas para evitar o contágio através das conversas então esse distanciamento também as medidas que foram tomadas nos propicia aí uma garantia do risco de contaminação uso de máscaras todos são obrigados a fazer o uso das máscaras desde a residência nos ônibus no interior da produção o trabalhador está sujeito a advertência e suspensão em caso de recusa do uso de máscaras desinfecção todas as áreas internas e externas a desinfecção a desinfecção é feita com amônia quaternária com cloro ou ambientes internos com ácido peracético display para álcool gel distribuídos em diversos pontos da indústria sabonetes bactericidas nos locais de higienização de mãos a desinfecção de ônibus de transporte manter display dentro desses desses ônibus para o uso dos ocupantes a desinfecção de todos os corrimãos pé de lúvio com tapetes sanitizantes então é toda uma cobertura para evitar aí o contágio através da desinfecção de todas essas áreas concluindo concluindo um minuto pois não então o comitê de crise comunicação processo produtivos fazer uso de EPIs observando aí o distanciamento eu quero ser então breve então o comitê de crise é super importante para discutir os problemas internos ele é reunido semanalmente dependendo pode ser até diariamente a comunicação com os funcionários levar todo esse rol de informação é importante os processos de produção com o uso de EPIs observar o distanciamento que possa garantir a saúde do trabalhador ventilação das áreas ventilação das áreas de produção com equipamentos bem dimensionados desligar ar-condicionado deixar janelas e portas abertas para ter a ventilação natural só para vocês terem noção vários frigoríficos investiram em torno de 600 mil reais nas ações de contingenciamento então assim as indústrias fizeram e vem fazendo com muito rigor todo esse todo esse plano de contingenciamento para evitar a contaminação dos nossos colaboradores e nós estamos aguardando também se é possível vir a vacinação com a gripe H1N1 para todos os frigoríficos e setores e indústrias que estão operando laticínios e assim por diante há uma possibilidade pelo que eu percebi pela manhã de hoje 35% das pessoas disponíveis do governo federal para vacinação não se apresentaram ou tem ainda uma disponibilidade eu acredito coronel Henrique nós podemos fazer então uma solicitação por parte do governo federal o ministério da saúde vir a vacinar todos os nossos colaboradores em função da necessidade de estarmos trabalhando pela essencialidade então assim eu queria deixar claro que frigorífico é um é um ambiente seguro para os nossos trabalhadores e nós estamos fazendo todas as ações possíveis para garantir a saúde dos nossos colaboradores e garantir o alimento na mesa de todos os mineiros brasileiros e por que não para as exportações para os nossos irmãos que lá fora estão muito obrigado muito obrigado doutor Antônio Carlos muito obrigado pela exposição reforço e eu já encaminhei logo no início da pandemia um requerimento para a Secretaria de Saúde para que os colaboradores dos frigoríficos e dos laticínios pudessem ser vacinados vamos ver como que isso evolui a partir dessas informações que o senhor trouxe eu agora passo a palavra representando os fiscais agropecuários do estado eu gostaria aqui de poder convidar também os fiscais do IMA os fiscais do nosso serviço de inspeção municipal mas por questão de tempo decidi convidar o doutor Antônio Andrade auditor fiscal agropecuário do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento para que fale em nome de todos os auditores de Minas Gerais que atuam no nosso estado doutor Antônio vou pedir somente atenção ao tempo de 5 minutos a palavra é do senhor muito obrigado pela participação muito obrigado deputado em nome do senhor agradeço a todos os deputados da comissão os membros da comissão os convidados também e todos que estão nos assistindo por favor apresentação está passando aguarde um pouquinho assim que tiver eu te aviso Antônio ok muito bem essa mesmo ok ok bom pode passar a próxima então primeiro eu apresento um gráfico com o valor bruto da produção agropecuária só para a gente perceber o crescimento a pujança e não houve realmente não há expectativa de redução esse eu quero corrigir esse número de 2019 a 630 bilhões valor de produção agropecuária e saímos de uma safra recorde agora e a expectativa de safra recorde próxima e ressaltar que Minas Gerais ocupa o quarto lugar do valor bruto da produção agropecuária com 9,8% total produzido no país próximo bom diz respeito ao complexo cargo a expectativa de crescimento entre 2019 e 2029 continua mantida é de 24,6% de crescimento para bovinhos 28,2% para suínos e 28,6% para frango e observando que 66,9% é destinado ao mercado interno então a gente não teve alteração na produção não teve comprometimento do mercado interno e as exportações ao contrário aumentaram novos mercados foram adquiridos próximo e essa expansão também se estende às demais áreas que dividido em grãos complexo cargo e frutas o que diz respeito a exportação então alguns números chamam a atenção aqui manga com frutas ao complexo carne mais de 30% e milho soja grão também e leite 10% próximo bom essa produção a defesa agropecuária ela é uma interação entre o ente público e o ente privado na produção primária nós não tivemos alteração significativa alguns setores específicos flores ou outros sofreram agricultura familiar no início mas nada que houvesse algo mais grave do que diz respeito aos insumos o ministério da agricultura continua trabalhando fiscalização de insumos as fiscalizações de rotina elas reduziram mas continua as fiscalizações de registro inicial continua se recolhendo amostras para monitoramento laboratorial o julgamento de processo de infração eles foram paralisados por conta da modificação dos prazos agora com a COVID foram modificadas e análise de processo continua assim como as inspeções de registro inicial como já disse e também os monitoramentos laboratoriais as coletas continuam para monitoramento laboratorial bom o que diz respeito a agroindústria a atenção maior tem sido realmente a questão dos frigoríficos e aí nós vamos tratar de um slide específico sobre isso além disso tem toda a questão de transporte e comércio internacional e aí chama atenção para o trabalho do vigiado nós estamos saindo escoando a safra exportando e ao mesmo tempo entrando insumos no país para a próxima safra então todo o trabalho do vigiado nesse momento os voos internacionais eles estão interrompidos mas todo o trabalho de carga continua e em algum momento esses voos vão voltar a operar e vai ser necessária a fiscalização da bagagem acompanhada para evitar a introdução de pragas e doenças no nosso país próximo bom especificamente no que diz respeito a questão da período de covid a área de suínos tem 90 estabelecimentos com cifre registrados em todo o país em janeiro houve uma redução de abate de 4% em fevereiro isso comparado ao mesmo mês de 2019 em fevereiro foi a mesma quantidade de abate de 2019 e em março 19% e aí vejam que os turnos adicionais autorizados para abate pelo ministério da agricultura aumentaram de 28 para 50 isso índice em aves também aumenta da quantidade de abate em janeiro 2% em fevereiro 2% e março 12% em relação ao mesmo mês do ano passado e os turnos de abate 178 mil abates em fevereiro 76 turnos de abate agora em março e bovinos embora tenha havido essa redução na quantidade de abates não diz respeito ao coronavírus são outras questões relacionadas ao mercado mas ainda assim os turnos adicionais autorizados para abate foram 5 em fevereiro e 29 em março então o que nós estamos vendo é que a indústria continua pelo vapor as medidas de biossegurança que estão sendo adotadas elas seguem as recomendações do Ministério da Agricultura mas agora como todos os palestrantes colocaram vai ser publicado um protocolo que vai unificar várias informações trabalhado junto com a BPA principalmente e a expectativa é que nos dê assim um horizonte de previsibilidade legal de estabilidade e a gente diminua essas questões que estão tendo principalmente com o Ministério Público do Trabalho só agora chamando a atenção que Minas Gerais tem 685 estabelecimentos sobre CIF 55 são abatedores frigoríficos permanentes que exigem fiscalização permanente do Auditor Fiscal Federal do Pecuário 1523 na área de leite e 107 pescaros repostos industrializados ovos e graxarias produtos não destinados à alimentação finalizando nós somos 2.400 auditores fiscais nos 433 para ser mais exato auditores fiscais no país desses 844 auditores trabalham especificamente como responsáveis pela coordenação e supervisão de equipes de inspeção oficial que compõem o CIF de fiscalização obrigatória e desses 844 70% está em atividade depois do Ministério da Saúde e Ministério da Justiça pela questão de segurança o Ministério da Agricultura realmente tem 72% de seus funcionários em atividade e mesmo os que foram afastados da frente eles estão fazendo trabalho home office analisando processos o que nos deu também uma agilidade em relação à quantidade de processos e terminando em Minas Gerais nós temos 250 auditores fiscais federais europeuados por enquanto é isso deputado muito obrigado muito obrigado doutor Antônio Andrade pelos esclarecimentos finalizando o último debatedor antes da fala dos deputados da comissão eu vou passar a palavra ao professor Cláudio Mafra da Universidade Federal de Viçosa ele é professor titular de bioquímica e biologia molecular e é o presidente da Sociedade Brasileira de Biossegurança e Bioproteção eu quando fiz o convite ao professor Mafra eu falei que ia deixá-lo por último justamente para nas visões de biossegurança e de bioproteção que é a sua área de especialidade para que ele possa de forma breve no tempo de cinco minutos cooperar com o nosso setor da agropecuária e agroindústria agradeço muito professor Mafra a disponibilidade e por ter aceito o convite dessa comissão a palavra do senhor bom dia a todos inicialmente eu gostaria de agradecer essa oportunidade gostaria de elogiar a comissão de agropecuária e agroindústria por abordar esse tema tão importante da biossegurança e bioproteção e de uma maneira com pena de que a gente tenha que discutir isso nesse momento isso como algo de cultura como algo que devemos trazer ao longo de toda a nossa vida em todas as ações parabenizando como já foi colocado aqui por vários dos expositores que me antecederam as ações que já são realizadas nesse momento que estão sendo realizadas as que estão em planejamento pelo mapa tenho acompanhado junto com a Associação Brasileira de Proteína Animal tenho acompanhado o apoio que estão recebendo também do Hospital Albertiais tem outros especialistas na área o manual destacando o manual de recomendações de biossegurança agora do Covid que foi lançado pela Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária com orientação às propriedades rurais é com satisfação que a gente que trabalha na área vê um manual tão detalhado e com tanta atenção muito bom escutar do doutor Marcílio as ações que estão sendo realizadas e que nós estamos esperando agora exatamente esse protocolo unificado considerando toda a importância que isso tem para o país enquanto a saúde das pessoas enquanto a saúde dos colaboradores a saúde das indústrias das empresas muito bom escutar do Antônio Carlos a questão da preocupação da indústria vírgula e que outras indústrias também com certeza estão adotando e também do Antônio Araújo quando comenta as ações e a toda a estrutura toda a importância dos auditores fiscais nesse ponto eu tenho conversado com todos nas oportunidades nós estamos com um novo coronavírus e sempre nos perguntam o que que nós temos para fazer quais são as respostas o que que você tem o que que nós temos em biossegurança e bioproteção e eu sempre lembro isso é uma pandemia algo que o mundo não via há 100 anos e que estão buscando respostas para as perguntas que nós ainda não havíamos feito então nem no campo teórico nós tínhamos realizado executado várias das perguntas que estão sendo aqui executadas estão sendo realizadas e aí nessa questão destacando toda essa importância como já foi colocado aqui para o agronegócio a grande preocupação em biossegurança e bioproteção a biossegurança enquanto a gente protege o produto e a bioproteção enquanto a gente como foi colocado muito bem pelo Antônio Araújo a preocupação com a introdução de pragas ou a introdução de patógenos que possam vir a desestabilizar socialmente ou financeiramente o país é nesse momento nesse contexto que entra a biossegurança é muito importante que a gente discute isso acontecendo dessas preocupações e como foi colocado pelo Antônio Carlos a preocupação com os colaboradores mas destacando ressaltando foi colocado pelo Marcílio foi colocado pelo Antônio Araújo também a preocupação de que esses exames nós temos alguns pontos críticos na produção e essa questão dos pontos críticos é identificar os pontos que nós não podemos falhar nesse momento ou devemos mitigar a ocorrência dos casos que com certeza irão acontecer então além de incluir o contrário dos sintomáticos é muito importante que o sistema esteja preparado para identificar os assintomáticos e aí dessa maneira como está se fazendo com profissionais de saúde em algumas regiões os profissionais de saúde estão sendo monitorados por PCR com relação a estar ou não infectados que poderia levar a um desastre no sistema também incluir nessa questão é muito importante que sejam incluídos os auditores fiscais agropecuários que sejam incluídos aqueles que estão nos laboratórios de referência não apenas realizando os testes para a COVID mas aqueles que são responsáveis por garantir a sanidade seja a sanidade animal ou vegetal tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo aqueles que estão nos laboratórios de ponta como nós temos por exemplo os LFDAs que são os antigos lanagros onde nós temos os profissionais que estão acompanhando e garantindo a qualidade do que vai e também do que nós importamos esses são profissionais críticos que deveriam ser considerados para monitoramento praticamente semanal porque eu não posso ter casos desses profissionais infectados seria muito importante que isso fosse incluído na lista eu destaco esse como ponto crítico então seria trabalhar a questão da agroindústria onde nós temos que ter esse monitoramento e como foi apresentado pelo Antônio Carlos a preocupação com os colaboradores grande preocupação e ações que eu imagino que estejam sendo planejadas aqui no estado junto aos produtores rurais para que nós tenhamos a base da pirâmide toda de produção acompanhando e aí eu destacando esse manual de recomendações que foi feito pela CNA está perfeito o manual o detalhamento que eles conseguiram no manual parabéns ao grupo do Senar parabéns ao mapa pela elaboração desse material por todos que estiveram envolvidos e muito importante que trabalhemos então também com a questão do transporte controle de transporte e garantia porque assim nós temos tanto a produção chegando na indústria quando com possibilidade de sair e atender tanto o mercado interno quanto externo eu estou monitorando aqui o meu tempo eu acho que eu até estourei agradeço mais uma vez a oportunidade parabenizo toda a comissão e agradeço ao deputado coronel Henrique por essa oportunidade de participação estou à disposição muito obrigado professor Mafra pela sua exposição certamente essas sugestões especialmente da testagem dos assintomáticos será muito importante para evitarmos que caia a base da nossa pirâmide que está na nossa água indústria após a explanação dos convidados agora cada deputado da comissão terá três minutos para sua explanação e eu como presidente da comissão começo a tecer alguns comentários e fico relato de os parabéns para toda a cadeia da agroindústria de Minas Gerais os órgãos fiscalizadores que trabalham no estado eu tenho dito que nesse mundo da pandemia e pós pandemia ganha um valor incomensurável a questão da sanidade animal o mundo aprendeu a enxergar os inimigos invisíveis e é isso que a nossa fiscalização sanitária faz durante toda a sua história protegendo a sociedade desses agentes que até então alguns talvez não tivessem noção do perigo e do impacto que eles podem causar na nossa sociedade ganha valor a saúde ganha valor o conceito de saúde única em que a saúde humana a saúde animal e a saúde ambiental estão completamente integradas e observamos isso nesse momento não temos respostas para todas as perguntas que estão sendo feitas não temos o mundo não tem a ciência ainda não tem daí a importância de a partir de agora todos os gestores públicos mundiais terem a noção da importância da prevenção da importância da ação fiscalizatória sanitária porque só assim conseguiremos mitigar no futuro esses riscos para as futuras gerações eu para fazer uma pergunta específica e eu gostaria de ouvir isso do doutor Bruno da importância doutor Bruno de nós equiparmos o nosso Instituto Mineiro de Agropecuária com pessoas nós sabemos da deficiência dos quadros não só do IMA mas também da nossa EMATER e da nossa EPAMIG eu sei que o senhor como diretor técnico não está talvez muito afeito a essas áreas da gestão de cargos e pessoas mas eu gostaria de ouvir do senhor essa um breve relato da deficiência que nós temos hoje em Minas Gerais e da importância de preenchermos com pessoas capacitadas os nossos quadros do IMA da EMATER e da nossa EPAMIG bom coronel antes de adentrar diretamente nesse tópico eu acho interessante a fala do senhor quando o senhor faz a consideração dos aspectos da saúde única e eu acho que é muito importante que todos entendam vejam enxerguem que a despeito de correntes de pensamentos diferentes o que a gente sabe sobre essa pandemia nas origens dela é que se trata de uma zoonose se trata de uma doença que possivelmente é o que mais a ciência tem apontado veio oriunda de animais de um coronavírus com uma similaridade genômica muito grande com o coronavírus de um morcego que possa ter sido transmitido a partir de um mamífero dentro de um mercado chamado mercado úmido mercado de venda de animais e abate de animais locais então essa questão ela se entrelaça e essa clareza a sociedade tem que passar a enxergar a partir de agora então o profissional de medicina veterinária foi convocado recentemente a integrar os quadros de reserva do ministério da saúde para que possa atuar também caso seja necessário como agente de saúde pública diretamente na saúde humana então isso é uma percepção que nós temos daqui para frente nós temos que dirigir nosso olhar de uma forma muito mais abrangente do que se fazia antes a saúde e eu entendo que isso tem sido feito pelo governo do estado a despeito todos sabem é notório a dificuldade financeira que passa o estado o governo assumiu um estado realmente em situação lastimável quanto a sua condição financeira mas a despeito disso nossa secretária de estado Ana Maria Soares Valentino nosso diretor geral Tales Almeida Ferreira Fernandes e principalmente o nosso governador Romeu Zema conseguiu um esforço grande a contratação de 57 médicos veterinários em contrato temporário para integrar os quadros do IMA então esses contratos vão até o final desse ano isso veio a suplementar principalmente as lacunas que nós tínhamos nas agroindústrias e isso foi uma grande vitória que nós tivemos evidentemente nós temos outros desafios e aí nós temos que citar principalmente a questão da retirada da vacinação contra a febre afetosa aqui no estado e quando a gente diz na retirada de uma ferramenta como essa que é a vacina que protege o nosso rebanho a gente tem que entender que por um outro lado nós precisamos intensificar na vigilância sanitária a ocorrência dessa doença na população no rebanho bovino então é uma troca que nós fazemos quando se retira uma vacina você aumenta a sua vigilância você tem que intensificar a sua vigilância e sem dúvida nenhuma vai ser necessário profissionais vão ser necessários profissionais necessária essa intensificação em campo e isso só o homem faz e a gente espera que com a melhora da situação financeira do estado mais uma vez nosso governador com toda a sensibilidade que teve mesmo diante da situação financeira ter contratado esses 57 médicos veterinários possa continuar auxiliando a Secretaria de Agricultura e o IMA muito obrigado obrigado doutor Bruno registro a presença também de forma remota do deputado Carlos Pimenta presidente da Comissão de Saúde registro aqui a justificativa da ausência do deputado Inácio Franco nosso vice-presidente da comissão pois o mesmo está participando nesse momento de uma reunião de líderes passo agora a palavra ao deputado Betinho Pinto Coelho integrante dessa comissão para suas considerações pelo prazo de três minutos deputado Betinho muito obrigado a palavra é sua bom dia presidente coronel Henrique bom dia demais membros colegas aí da comissão de agropecuária e agroindústria vice-presidente Inácio Franco meu colega e meu amigo deputado Gustavo Santana deputado Tito Torres primeiramente eu gostaria de parabenizar mais uma vez a Assembleia de Minas que sai na frente com essa audiência pública remota e presidida com maestria pelo presidente coronel Henrique e traz um assunto de grande relevância nesse momento que enfrentamos essa pandemia gostaria de cumprimentar também todos os outros convidados na pessoa do superintendente do MAPA Marcílio Magalhães e dizer que eu não tenho dúvidas que o Brasil Minas Gerais nós vamos sair dessa crise através do agronegócio da agroindústria mas junto aí com essas medidas de biossegurança para regular o funcionamento do setor e a manutenção do abastecimento do Estado então eu deixo aqui minhas brezes palavras dizendo que tenho certeza que mais uma vez a gente sai na frente nesse assunto de grande relevância não só para Minas Gerais mas para o Brasil muito obrigado e parabéns do coronel muito obrigado Betinho Pinto Coelho sua participação sempre importante na nossa comissão sempre preocupado com as questões do agronegócio mineiro espero que possamos estar breve juntos todos nós juntos aqui na comissão para os nossos debates tão enriquecedores para o nosso Estado faço agora a palavra do meu prezado amigo deputado Gustavo Santana que está aqui ao meu lado de forma presencial agradeço ao prezado amigo essa companhia nessa manhã de hoje e vossa excelência tem a palavra por três minutos senhor presidente coronel Henrique a quem eu cumprimento por essa iniciativa você e como eu um grande defensor do agronegócio aqui nessa casa meu presidente nessa comissão onde eu tenho prazer por dois mandatos consecutivos ser membro efetivo aqui nessa comissão cumprimentar esse grande amigo companheiro Betinho Pinto Coelho grande deputado defensor não só dessa causa mas de todos os interesses de Minas que eu tenho prazer de estar na casa o deputado Tito Torres que também já em conversas aqui pelos nossos telefones eu sei que está participando junto com a gente demais deputados já mencionados aí pelo nosso presidente da comissão agradecer aí a presença do Bruno que está aqui representando o nosso IMA em seu nome Bruno cumprimento todos os convidados vou fazer assim mediante ao tempo que é corrido e é um prazer poder estar aqui no dia de hoje principalmente nessa comissão essa comissão aonde que eu venho desse setor produtivo do agronegócio sou produtor rural meu avô produtor rural meu pai uma bandeira que sempre defendemos aí na política desde os dez mandatos que foi do meu pai deputado Zé Santana depois meu irmão Bernardo Santana e eu nesses meus dois mandatos em meio da pandemia do coronavírus precisamos anotar medidas para amparar o agronegócio essa audiência pública é muito importante para discutirmos as dificuldades e demandas para manutenção das atividades da agroindústria e apresentamos sugestões de abordagens que favorecem proteção da cadeia produtiva em nosso estado as agroindústrias contribuem ativamente na atividade econômica mineira portanto o estado deve garantir os meios para sua sustentabilidade a produção do setor agropecuário e seu escoamento deve ser garantido para que os alimentos não parem de chegar à mesa do consumidor o agro não pode parar sem alimento não há desenvolvimento então coronel eu vou deixar os questionamentos para os nossos pares o meu posteriormente depois farei via comissão mediante dar tempo para todos poder falar e não podia deixar aqui hoje de cumprimentar hoje porque hoje é o dia mundial do leite esse setor tão importante também não só para Minas para o Brasil esse setor e a gente sabe do esforço de cada um que está lá na ponta da lida com dificuldade grande aonde nós aqui dessa casa temos que dar total apoio então temos que lembrá-lo também decidir parabenizar a todos que estão envolvidos aí nesse dia mundial do leite e hoje também começa a semana mundial do meio ambiente então um abraço a todos coronel Henrique estarei sempre à disposição quando precisar nessa comissão e todos sabem que é um prazer fazer parte aqui dessa comissão de água pecuária um grande abraço a todos um bom dia obrigado deputado Gustavo Santana passo a palavra para suas considerações ao prezado amigo deputado Tito Torres também integrante dessa comissão alerta ao deputado Tito Torres que nós temos dez minutos para o encerramento dessa assembleia dessa comissão solicito a vossa excelência atenção ao tempo porque eu ainda deverei depois fazer o encerramento ok Tito muito obrigado você tem a palavra aí por três minutos e também espero que isso passe em breve e que nós todos tenhamos possamos estar juntos aqui a palavra é sua bom dia a todos bom dia o presidente coronel Henrique meus colegas deputados os nossos convidados aí parabenizando já pela apresentação de todos infelizmente o nosso tempo é corrido a assembleia voltou pioneira de forma remota aos trabalhos das comissões mas infelizmente com tempo limitado devido ao número de comissões que nós temos e do acesso limitado que nós deputados os nossos convidados estão tendo a assembleia eu estou no meu gabinete fica o Betinho também está no gabinete dele o Gustavo está aí o Inácio participando da reunião de líderes mas é para organizar mesmo o Bruno o Marcelo o Antônio Carlos o Antônio Arrujo o Cláudio obrigado pela presença de vocês aqui deu para nos esclarecer várias dúvidas que nós tínhamos e preocupação Minas Gerais é fundamental para o Brasil para o mundo a sua produção agropecuária o PIB de Minas e do Brasil o que sustenta realmente o nosso país é a agropecuária infelizmente a gente vê não de governos recentes mas de governos passados infelizmente o orçamento para a agricultura é muito limitado a produção imensa que nós temos se nós tivéssemos mais recursos do orçamento da União dos Estados a nossa produção seria imbatível no mundo inteiro nossas pesquisas estaríamos realmente fazendo a diferença no mundo inteiro mas a gente vê com bons olhos a ministra Tereza Cristina com um trabalho muito sério sabemos a sua competência o Marcos Montes ao seu lado pessoa também que sempre brigou e lutou pelo agronegócio agroindústria do nosso país aqui a nossa secretária Ana Valentini sabe também é produtora sabe a dificuldade que o produtor vive hoje e é o que a gente precisa o produtor rural ele tem a condição de produzir escoar a sua produção a gente viu a apresentação do Bruno a gente sabe do trabalho sério que o IMA vem fazendo ao longo dos anos por Minas Gerais tendo em vista hoje o grande trabalho que nós temos hoje no agronegócio em Minas Gerais o Antônio Carlos falando muito bem sobre avicultura sabemos da importância hoje não só da avicultura suínocultura bovinocultura eu sou produtor de leite infelizmente uma das classes mais sofridas do nosso estado e do Brasil e que a gente precisa realmente do incentivo dos nossos poderes enquanto depender desta comissão nós estaremos aqui sempre brigando e lutando para que a gente consiga aumentar o nosso orçamento fazer com que realmente a pesquisa o recurso chegue realmente ao produtor ao grande empresário pequenos empresários para que a gente possa realmente fazer uma produção maior e crescer cada vez mais meu tempo já esgotou já estou monitorando aqui meu presidente mas parabéns pela condução dos trabalhos parabéns a todos que participaram dessa comissão muito obrigado deputado solicito a todos todos os integrantes da comissão para que após o encerramento nós iremos continuar para entrar numa fase de aprovação de requerimentos oriundos já dessa comissão para que tenhamos quórum para aprovação nós temos quatro minutos para encerramento eu vou fazer as minhas considerações finais realmente realmente o tempo é muito curto nós temos um tempo da TV Assembleia para encerrar essa transmissão agradeço a todos os que nos assistiram pela TV Assembleia agradeço a todos os convidados ao doutor Bruno do Ima que é um grande parceiro eu tenho desde o início dessa crise sanitária acompanhado de perto todo o envolvimento da cadeia produtiva do Estado a cadeia produtiva demonstra profissionalismo nesse momento esse momento é necessário profissionalismo e serenidade o nosso agronegócio não para Minas Gerais não para e o Brasil não para em nenhum momento a nossa agropecuária parou foi comentado aqui por colegas parlamentares a necessidade do apoio de orçamento a nossa agropecuária os alimentos são vitais para a vida das pessoas e alimentos em quantidade e qualidade mais do que nunca o alimento seguro merece destaque nesse momento e será assim da agora para frente temos certeza absoluta da importância dos nossos profissionais de saúde da nossa segurança pública que estão na ponta da linha salvando vidas mas nós temos que enaltecer o papel de toda a cadeia agropecuária do estado que vai lá do produtor rural que está lá de forma anônima e forma silente trabalhando no dia a dia e todos os atores envolvidos nesse processo são para esses anônimos que nós estamos aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais para dar voz a todos eles dar voz aos profissionais que hoje aguardam ansiosos também pela convocação de recursos antigos de concursos antigos da nossa emater que estão aguardando serem chamados e tenho certeza que o nosso governador com a sua sensibilidade passará a enxergar a agropecuária com outros olhos a agropecuária deve ser prioridade sim o nosso governador disse que ele não pretende que no nosso estado exista servidores de primeira ou de segunda categoria todos devem ser tratados como servidores de primeira categoria faço esse apelo ao governador Zema faço um apelo a secretaria de planejamento e gestão para que coloque a nossa agropecuária como setor essencial com relação ao pagamento especialmente os nossos fiscais do IMA os nossos extensionistas da EMATER e os nossos pesquisadores da IPAMIG que não podem parar de trabalhar nesse momento porque o agro não para o agro é o futuro do nosso país nós somos fomos e sempre seremos a mola propulsora da nossa economia e não deixará de ser diferente nesse mundo pós pandemia em que todas as vertentes do mundo estarão voltadas para aquilo que é essencial estarão voltadas para o alimento seguro para a saúde e para a vida das pessoas agradeço a todos muito obrigado deputado Gustavo Santana que esteve aqui de forma presencial muito obrigado ao doutor Bruno doutor Antônio doutor Marcílio doutor Cláudio Mafra doutor Antônio Araújo todos eles que contribuíram para que Minas Gerais saibam que a nossa agropecuária é profissional e que estaremos sempre juntos e sempre prontos para o crescimento do Brasil muito obrigado a todos tenham todos uma boa tarde doutor Bruno pode ficar conosco um pouquinho que é rápido passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião que compreende o recebimento e a votação de requerimentos a votação dos requerimentos de comissão será nominal e em bloco esta presidência fará leitura de todos os requerimentos e submeterá a votação indagando cada membro por videoconferência ou presencialmente se votam sim ou não ou em branco conforme queiram votar a favor contra ou em branco os membros da comissão poderão encaminhar a votação dos requerimentos pelo prazo de dez minutos nos termos do artigo 264 do regimento interno devendo se inscrever digitando expressamente para encaminhar no chat online os membros da comissão poderão fazer declaração de voto pelo prazo de cinco minutos nos termos do artigo 254 do regimento interno devendo se inscrever digitando expressamente declaração de voto no chat online os membros da comissão que desejarem apresentar requerimentos poderão solicitar a palavra ao presidente da reunião manifestando no chat online pela ordem nos termos do artigo 120 do regimento interno os demais parlamentares poderão apresentar requerimentos por meio da plataforma se leges sobre a mesa os requerimentos dos deputados os deputados que subscrevem nos termos do artigo 100 do regimento interno seja realizada audiência pública para debate sobre os impactos da pandemia da covid-19 nas agroindústrias de minas gerais as medidas de biossegurança para regular o funcionamento do setor e a manutenção do abastecimento assina o requerimento todos os membros da comissão como vota o deputado Gustavo Santana deputado coronel Henrique assinado deputado coronel Henrique deputado Inácio Franco deputado Betinho Pinto Coelho deputado Gustavo Santana deputado Tito Torres voto sim senhor presidente eu vou fazer a leitura agora Tito dos outros requerimentos todos nós assinaremos em conjunto é só se vai ser uma aprovação em bloco não há necessidade de falar o voto eu vou fazer a leitura de todos os requerimentos e depois nós iremos votar requerimento também assinado por todos os deputados que requerem nos termos do artigo 100 do regimento interno seja realizada audiência pública para debater sobre as agroindústrias mineiras de pequeno porte suas perspectivas e desafios atuais e após a pandemia do coronavírus assinam todos os deputados da comissão requerimento que seja encaminhado ao ministério da saúde pedido de providências para que sejam destinados urgentemente doses de vacina de gripe suficientes para imunização de trabalhadores de frigoríficos do estado de minas gerais onde solicito a assessoria da comissão que inclua aqui também os fiscais agropecuários do instituto mineiro de agropecuária nessa vacinação para encaminhamento deputado titores senhor presidente serei breve lembrando que ainda estamos ao vivo pela internet todos estão podendo nos acompanhar mas o tempo foi muito curto durante a audiência pública mas só vou parabenizar a vossa excelência é o trabalho da assessoria da assembleia o nosso presidente Agostinho com o colégio de líderes tomando decisões acertadas em termos do isolamento de nós deputados e fazendo com que a assembleia continue trabalhando como tem trabalhado temos uma semana cheia alguns vetos serão votados projetos de lei de autoria de deputados com que a assembleia de minas vem trabalhando e procurando realmente solucionar os problemas do nosso estado sabemos que precisamos fazer muito e como nós discutimos agora há pouco sabemos que a agropecuária do nosso estado é a que realmente sustenta ele nós estamos vendo aí com essa pandemia agora comércios várias indústrias paralisadas e o PIB do nosso estado caindo e o que sustenta ainda mesmo com toda dificuldade é o governador Romeu Zema continuar pagando os salários dos servidores repassando os doadésimos obrigatórios a todos os poderes realmente é a agropecuária que vem sustentando o nosso estado fornecendo alimento a toda a população de Minas Gerais e de todo o Brasil então nós temos realmente que parabenizar a todo agropecuário todo agricultor pequeno de grande porte que vem fazendo realmente a diferença no nosso país nesse momento que ninguém esperava de muita incertida de muita insegurança mas eu não tenho dúvida que a agropecuária do nosso estado vai permanecer forte e cada vez mais depender da nossa comissão sobre o seu comando presidente com muito aguerrido muito batalhador estudioso o Gustavo Santana também de família tradicional do agropecuário o Betinho da mesma forma o Inácio nem precisamos dizer do seu trabalho da sua competência no campo agropecuário realmente preocupado então a gente hoje tem uma comissão de agropecuária de pessoas realmente que dedicam que cuidam que preocupam com a agropecuária em todos os seus setores não só no produtivo mas no trabalhador também da indústria então a gente precisa realmente parabenizar essa comissão pelo belo trabalho que vem fazendo era esse meu encaminhamento obrigado senhor presidente muito obrigado deputado Chico Torres vamos fazer a votação dos requerimentos em bloco em votação os requerimentos deputados cada um por sua vez respondam sim ou não ou em branco conforme queiram votar como vota deputado Betinho Pinto Coelho voto sim senhor presidente como vota deputado Gustavo Santana como vota deputado Tito Torres voto sim senhor presidente eu também voto sim os requerimentos estão aprovados antes de encerrar e também aproveitando que estamos online ainda pelas redes sociais da assembleia vou passar aqui as mãos do doutor Bruno uma pergunta que foi feita de forma remota por um participante que fez interação aqui com a nossa comissão e o doutor Bruno poderá identificar e responder posteriormente como será o plano de emergência para abate de aves caso um frigorífico seja interditado poderá ser deslocada as aves para abate em outro frigorífico há capacidade operacional para isso o doutor Bruno responderá oportunamente senhor Geraldo Magela nosso amigo da Osseng informa que as cooperativas agropecuárias mineiras vem trabalhando intensamente cumprindo todas as orientações e recomendações sanitárias emanadas das autoridades competentes garantindo e contribuindo para a normalidade do mercado interno e das nossas exportações a presidência indaga os demais deputados se desejam fazer uso da palavra cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos muito obrigado a todos especialmente a nossa assessoria técnica a audiência foi um sucesso muito obrigado a presidência a presidência a presidência